Oi pessoal, tudo bem? Eu quero aproveitar que eu tô aqui com a prancha impressa, né, pra entrega de projeto e mostrar pra vocês um pouquinho como funciona um projeto arquitetônico, tá, que muita gente tem dúvida até mesmo que entre em contato comigo pra fazer o orçamento solicitando um orçamento de uma planta e o pessoal acha que é somente que entregamos, né, o orçamento que eu passo é somente uma planta baixa que é isso daqui, tá, mas não, eu quero mostrar pra vocês o que ele é composto, tá um projeto arquitetônico, olha, aqui eu tô com um projeto de 70 metros quadrados, é 71,90 na verdade que é pra financiamento com a caixa, tá bom, e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que que eu entrego num arquitetônico lembrando que um projeto arquitetônico não é um projeto estrutural, nem um elétrico, nem um hidráulico, tá bom são projetos diferentes que também podem ser contratados separadamente, tá mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que que ele é composto, tá bom olha, primeiramente a gente tem aqui o projeto de implantação, tá não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui a gente tem uma prancha de implantação, né uma planta de implantação, na verdade, desculpa aqui é que é mais ao contorno, tá, pra saber a metragem construída da casa aqui a gente tem uma planta baixa, pavimento térreo, porque vai ser uma casa térreo se fosse um sobrado seria o pavimento térreo, pavimento superior, tá bom então aqui a gente tem uma planta baixa, né, térreo da casa uma planta de cobertura, olha, tá vendo com todas as medidas, olha, só pra vocês terem uma noção vai todas as medidas daí a gente tem aqui uma fachada frontal, né com as medidas também, que é a parte externa da casa a frente, né aqui a gente tem uma fachada lateral que é a lateral da casa com todas as medidas também, ó, muro vendo, aqui é o comprimento do terreno, olha aqui é a parte da calçada, né aqui é a garagem, a gente vai à rampa a altura da casa, né, já com caixa d'água e platibanda do telhado e tudo mais ah, eu falei em telhado, né, mas aqui essa planta de cobertura, tá essa daqui indica a caída, né, do telhado, o caimento, né a queda, com todas as medidas também, tá bom olha, só pra vocês terem uma noção a parte da caixa d'água aqui seria uma cobertura desmontável, tá aqui é 1,90 então a casa total de área construída é 70 metros quadrados mas aqui a gente tem 1,90 da lavanderia, tá bom a gente não vai ter área gourmet coberta e nem garagem coberta, pra daí bater essa metragem total de 70 metros por conta do financiamento da caixa, tá bom mas depois, o cliente depois que é aprovado tudo ele pode entrar com um novo pedido, né pra aprovar uma cobertura aqui, né da garagem e uma cobertura da área gourmet sendo assim acrescentando na área construída, tá bom mas daí ele faz por fora no financiamento é somente 70 metros quadrados e a gente respeita os recuos, né exigidos pela prefeitura no caso aqui é um terreno de 7 metros de frente então a gente tem um recuo de 5 aqui, tá bom que é cada município a gente tem que respeitar os seus recuos, né aqui na minha cidade, terrenos até de 7 metros de frente a gente tem que respeitar o recuo de 5 se for 7,10, por exemplo a gente já deixa aqui essa parte 4 metros que a gente não constrói a gente constrói depois disso, tá daí que nem eu falei aqui eu tenho a frente da casa a faixa da frontal, lateral aqui a gente tem os cortes a gente chama de corte A e corte B isso aqui é o corte A, tá indicando que é como se a gente cortasse a casa no meio e a gente consegue ver, né o pé direito, as medidas dos ambientes, tá especificando certinho o telhado aqui a gente vai ter um domus no banheiro, né então a gente especifica certinho também altura de platibanda, no caso caixa d'água tudo que mostrar no corte que seria essa linha aqui, tá bom? ó, por exemplo, corte B corte B então a gente passa essa linha aqui interligando uma na outra, tá vendo? e tudo que tá visto pra lá é isso daqui, ó corte B, tá vendo? corte A, mesma coisa corte A, corte A então essa linha pra lá é o que a gente consegue visualizar aqui, tá? mas isso daqui é mais pro pedreiro, tá bom? a relação das medidas tudo certinho esse daqui é o corte B né, que cortando a casa também no meio, né vista lateral daí a gente consegue ver, né o pé direito de cada coisa ó, sala de estar sala de jantar que vai ter pé direito alto daí aqui já cozinha os outros ambientes com pé direito mais baixo de 3 metros, tá bom? então essa parte é mais detalhada mais específica, né parte técnica aí eu já mostro aqui a fachada mas daí a gente vai também com o quadro de esquadrias, tá bom? que é aberturas, né da sua casa no caso, portas e janelas isso daqui é um quadro com legendas por quê? porque na planta eu não gosto de colocar já que ela já vem cheia de informações tá vendo? medida de todas as paredes se eu colocar as medidas das portas no caso aqui das janelas vai ficar muito cheio muita informação nessa planta e fica um pouco difícil, né de cliente pedreiro entender então eu gosto de colocar assim por legenda, olha portas eu identifico com P, né daí P1 por uma porta P2, P3 ó, P3, tá vendo? P2 janelas a mesma coisa, olha aqui tem uma J1 aqui J2 e o restante a gente especifica com legenda com símbolos, né e aqui a gente coloca a legenda tá vendo? janela 1 janela 2 janela 3 porta 1 2 3 4 aqui vai a largura, né da janela altura da janela peitorio da janela e aqui as especificações se elas são fixas correr maxiar, né coloco certinho material da janela e o ambiente lembrando que isso daqui o cliente pode alterar depois, tá a questão de materiais por exemplo aqui eu coloquei de alumínio se ele quiser colocar de vidro ou de madeira aí fica a critério dele, tá e aqui é onde que vai cada, né janela e porta os ambientes, né no caso fachada quartos, banheiros mas enfim tô falando meio rápido, tá mas só pra me explicar pra vocês esse vídeo não ficar tão longo é porque eu recebo vários clientes que vêm aqui do YouTube e eles entram em contato comigo solicitando o orçamento então muitos, né que a gente manda o orçamento eles acham que o valor que eu mando é somente pela planta baixa né que isso daqui mas não, tá gente o pedreiro ele precisa de tudo isso daqui pra ele começar a construir tá bom de todas as informações porque por exemplo aqui temos a planta baixa com a medida dos ambientes mas ele precisa saber a altura que é cada coisa, né tudo certinho então a gente especifica e detalha tudo isso pra vocês normalmente nos meus projetos eu entrego também a fachada frontal, né que é a frente da casa em 3D olha como fica bacana o cliente ele consegue visualizar bem, né deixa eu ver se dá pra aumentar o brinco aqui mas ele consegue visualizar bem como que vai ficar a frente da sua casa, né então esse daqui que nem eu falei pra você é um projeto pra caixa então a gente pra reduzir a área construída a gente não fez a cobertura da garagem, né como vocês podem ver mas eu vou postar lá no meu Instagram que eu também fiz 3D pro cliente com a cobertura da garagem pra ele ver como que vai ficar somente aqui não tá porque não vai ter aprovação agora vai ser aprovado só depois, né então aqui sem a cobertura da garagem mas enfim essa parte aqui é o recolta que eu falei pra vocês de 5 metros aqui a gente optou por deixar jardim e os degraus flutuantes, né aqui vai uma leve rampinha uma rampa, né pra garagem vai ser uma garagem descoberta cabe um carro aqui e um atrás aí aqui tem a porta da sala, né o cliente optou por essa porta aqui na lateral por questões de privacidade, né porque é um terreno de frente com uma área de lazer do condomínio então a porta aqui na lateral deixa eu virar aqui porque eu tô riscando o projeto aí aqui a porta lateral e esses vidros aqui que ele vai ver depois se ele vai fazer uma abertura aqui ou não, né de maxiar então isso aqui é uma sala de pé direito alto e aqui eu fiz esse revestimento ripado e esse revestimento de pedras, tá mas ele também consegue alterar isso depois na hora que ele for construir no caso, né por questões de orçamento e tudo mais tem essa parte aqui, tá gente que é as notas referentes de normas e tudo mais e os dados do cliente que daí não cabe a esse vídeo tá bom cabe mostrar aqui no vídeo mas é isso, gente é mais pra vocês entenderem, tá o que que a gente entrega num projeto arquitetônico tá pra ficar mais claro então isso daqui é um projeto arquitetônico pra quem não sabe tá lembrando que não é um projeto não vai incluso nisso daqui um projeto estrutural nem um elétrico hidráulico tá bom e pra prefeitura somente o projeto arquitetônico que é o que precisamos pra estar aprovando, tá então mesmo se você não for fazer uma aprovação em prefeitura a gente entrega o projeto arquitetônico completo tá bom e se vocês quiserem também que eu mostre detalhadamente essa planta aqui certinho mostrando as medidas aqui no vídeo também aqui no youtube comentem aqui embaixo se vocês querem que mostre tá bom é uma casa de 70 metros quadrados casa terra com pé direito alto como vocês podem ver bem moderna tá bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho aqui e comentem aqui embaixo se vocês querem ver mais vídeos assim como esse explicando tá bom deixe seu like aí se puder compartilhar também comentar o que vocês acharam muito obrigada viu fiquem com Deus